Ô gente, é o seguinte, olha esse absurdo de história, hein? Uma verdadeira crueldade contra animais, a gente falava agora há pouco sobre isso. Vamos nos mirar no exemplo da Alemanha, coisa muito séria, a Alemanha é o respeito incondicional aos animais. Vai você mexer lá nesse país germânico, vai você mexer com animal, pra você ver o que é bom pra tosse. O nosso parceiro José Newton, morador da 17, no Conjunto Senador José Eduardo Dutra, no bairro Porto Dantas, aqui em Aracaju, ele encontrou os seus gatos de estimação, imagina, hein Sara? Os gatos de estimação da família mortos na porta de casa. Veja você que absurdo, provavelmente os animais foram envenenados. Ele gravou inclusive um vídeo pra gente, fazendo um apelo pra que a polícia investigue esse caso tenebroso. Vou lembrar de novo, agora a pouquinho, a nossa apresadíssima, sempre atuante, eficiente, doutora Geolise, nos falava a respeito. O quanto é importante, se eu vivo aqui estou, é um direito que eu tenho, assim como qualquer gatinho, qualquer animalzinho, qualquer cãozinho, seja lá o que for. Todos temos o direito à vida. Você tem que entender isso de uma forma inquestionável. Maus tratos contra animais é crime, tem que dar cadeia. Vamos conferir a denúncia? Crueldade, balança aí! Bom dia pessoal do Banco Geraldo, aqui é a José Nildo dos Santos, certo? Hoje de manhã mataram esse gato aqui desse rapaz aí, certo? Meia hora depois mataram o meu com chumbinho, e depois 20 minutos esse outro aqui com chumbinho, certo? E aqui tem uns tempos atrás que mataram seis gatos meus, dessa mesma forma com chumbinho, mataram um cachorro também com chumbinho, certo? E é pessoa daqui dessa rua que mora aqui nessa rua, certo? E eu quero que você me ajudasse a mandar uma viatura para ir para a rua 17, conjunto senador jurado Dutra, número 4, certo? Para fazer uma investigação sobre isso aí, poxa. Não tem igual, não tem lógica não. Matar os bichinhos inocentes, em defesa, que não faz mal a ninguém, certo? Eu tenho acostumado a fazer isso aí, eu peço a ajuda de vocês. É, mas aí, gente, sabe o que eu entendo? Eu entendo assim, bota na cadeia, tem que encontrar, tem que ver a lei, o que a lei diz, o que a lei sinaliza. É assim? Não, tem que botar na cadeia. Então coloca ali, muda isso, a pessoa que realmente, né? Claro, aí passa por todo um processo criminal, uma grande investigação, julgamento, aí que tais, né? Pá, 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 chegou a essa conclusão, tem que botar na cadeia. Porque você cometeu um assassinato. E eu sempre digo para você, desde pequenininho eu tenho essa consciência. Quando você agride um animal, eu sou um animal, você é um animal. Nós somos os chamados animais racionais, não sei até que ponto. Porque um criminoso feito esse é um animal irracional, ele não tem a razão, ele não sabe, não tem consciência do direito, a extensão do direito que outros animais têm a viver da mesma forma que eu. Sempre entendi assim, sempre entendi, sem problema nenhum. O cachorro tem o mesmo direito que eu, o gato tem o mesmo direito que eu e por aí vai. É isso que a gente tem que entender. Então tem que mudar e tem que botar, repito, na cadeia assassino criminoso. Nós entramos em contato com a Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente, o DEPAMA. Fomos informados que uma equipe já foi deslocada ao local para verificar a situação. Mais rigor disso aí, hein?